Vamos, Lucas, tô pronta. O que foi? Demorei demais? Não, não é nada disso. Sabe o que eu acho melhor? Você ficar aqui. Por quê? Vai encontrar com outra, é? Mas calma, calma. Ó, sabe o que que é? Eu vou sair com você. Você não faz o jantar pro teu pai. Ele vai chegar aqui e vai ficar uma fera. Vai descontar tudo em cima de mim. Então tá. Então eu fico e faço um jantarzinho bem gostoso pra você também. Tá? Inhoca aos quatro queijos. Gosta? Uau, adoro. Adoro. Então vamos comigo até o táxi, tá? Até logo. Vem se despedindo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.